O mês de setembro é o mês dedicado à prevenção do suicídio, o setembro amarelo. E uma das causas que levam muito as pessoas ao suicídio é a tristeza, é o sofrimento, é a falta de compreensão de alguns fatos, de alguns acontecimentos da sua vida. E com isso ela perde o interesse na vida e faz uma escolha equivocada através do suicídio, achando que com isso ela pode dar fim a esse sofrimento, a essa tristeza. Então a Rádio Rio de Janeiro, o programa Debate na Rio, atento a esses eventos, a essas campanhas em prol da vida, hoje nós vamos trabalhar o tema sobre a tristeza e o sofrimento. Como você consegue lidar com a tristeza e com o sofrimento e qual o proveito que você tira desses fatos adversos na nossa vida. E para ilustrar e nos ajudar aqui, aos que os debatedores possam desenvolver esse tema, nós trouxemos um capítulo 130 do livro Caminho, Verdade e Vida, que é ditado pelo Espírito Emmanuel, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, publicado pela Federação Espírita Brasileira. E é a lição 130 com o título Tristeza. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera a morte. Paulo, 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. E diz Emmanuel, após essa citação de Paulo, Conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a Terra. A primeira soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. A segunda é caminho para a morte, como símbolo de estagnação no desvio dos sentimentos. Muita gente considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. Vemos os torturados, que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Essa é a tristeza do mundo que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Raros homens se tocam na tristeza, segundo Deus. Muito poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhe dizem respeito, em marcha para a restauração da vida, no presente e no porvir. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. Então, amigos ouvintes, depois da leitura desse texto de Emmanuel, no capítulo 130 do livro Caminho, Verdade e Vida, nós vamos passar a palavra aos nossos debatedores, inicialmente ao nosso querido Moisés Santos. Seja bem-vindo, Moisés. Obrigado. E como, Moisés, a gente trabalha, como a gente consegue lidar com a tristeza, e qual o proveito que nós temos dessas adversidades que a vida nos apresenta? Queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que possamos todos nos fortalecer nessa torrente de amor, nesses recursos que estão acessíveis para todos nós, os corações que se abrem para o Evangelho de Jesus. Porque ele mesmo, quando esteve lá no Getsemane, sabendo da sua crucificação, ele pediu a Deus que, acima de tudo, fizesse a sua vontade. Então, vejamos que a nossa tristeza, como ele disse também, se converteria em alegria, mas nós precisamos nos levantarmos das nossas acomodações, do nosso estado de conforto, dessa busca ilusória, dessa satisfação passageira que a matéria proporciona. Então, esse nível de materialidade que existe em cada um de nós é que deve ser meticulosamente observado até que ponto nós dependemos exclusivamente das coisas materiais que são necessárias, serão utilizadas por nós com o zelo, com o apreço, com a consciência, sem os excessos. Porque são os excessos que nos colocam com necessidades das necessidades. Então, nós criamos necessidades inadequadas, inexistentes, que nos tornam prisioneiros de valores, gerando hábitos, quando não chegam aos vícios. E assim, na figura do Evangelho, de Paulo de Tarso, nós nos encontramos em vida a própria morte. A morte de quem? Do Espírito. A morte da consciência. A morte do estado natural, da fonte inesgotável desse amor que Deus tem para nos oferecer, e que nós, por conta da nossa revolta, da nossa rebeldia, dessa busca das ilusões, da satisfação do prazer grosseiro, nós impedimos que esses recursos cheguem até nós. Então, os nossos mentores estão constantemente tentando infundir em nossos corações inspirações, apontando novas diretrizes libertadoras. Mas nós ficamos à margem. Porque ficamos regurgitando conquistas de posses, de apegos, de comando das coisas, de necessidades que criamos, que não trazem para nós essa libertação. Então, ninguém é menos do que Saulo de Tarso, aquele moço tarcense, o orgulho da raça judaica, é o livro Paulo Estevam de Emmanuel. Quem não leu o livro Paulo Estevam de Emmanuel ainda, está perdendo. Essa conquista de superação desse personagem, o campeão dos evangelhos. Mas o jovem tarcense ainda regurgitava-se dentro das leis judaicas, era o orgulho dessa raça, e se baseava no Antigo Testamento, na Torá. E jamais admitiria que Moisés, o profeta, tão poderoso, que trouxe os dados divinos lá da nuvem dos céus, os mandamentos, libertando o povo da escravidão, que pudesse ser maior do que um carpinteiro. Então, ele não aceitava isso de forma nenhuma. Foi necessário, realmente, as tramas do destino, levá-lo ao amor, junto de Abigail, ao encontro de Gesiel. Aí, Gesiel vem a ser o primeiro mártir do cristianismo, por ordem e sentença. Estevam, né? E aí, depois, ele vai se tornar Estevam, né? Junto da casa do caminho de Pedro. Ele tinha esses hábitos, né? As pessoas, quando encontravam o evangelho, eram batizadas com novos nomes. Então, Gesiel se transforma em Estevam. Significava a transformação, a mudança. A mudança. Estevam, então, é o primeiro mártir do cristianismo, lapidado, ele apedrejado publicamente. E aí, nós vemos o quanto já progredimos, né? Nós podemos pensar como queremos hoje e ainda não somos mais lapidados, né? Então, é que Jesus, que o primeiro mártir do cristianismo fosse o mentor de Paulo de Tarso. Que aí, quando Saulo cai, literalmente, do cavalo, né? A caminho de Damasco, para perseguir os cristãos, ele vê Jesus na sua total condição íntegra de amor e de luz irradiando. E o cega, a luz de Jesus, é como um sol que, visto de frente, foi capaz de cegar Saulo de Tarso. Que, logo em seguida, recebe pela imposição das mãos de Ananias e como que escamas caem dos seus olhos. E ele passa a ver o céu de Damasco, que conhecia muito bem. E aí, leva um longo tempo de recuperação, sofre bastante, sofre com Deus para restabelecer diretrizes, né? Diferente do sofrimento do mundo. O sofrimento do mundo é aquela escravidão, aquele pesar, aquela condição de insatisfação que nós estamos dentro de um labirinto que não temos saída. Mas a dor, bem aproveitada perante Deus, nos convida a refletir, a reconsiderar. Então, é aí, reconsiderando, reconhecendo também os nossos limites, aceitando como somos, humildemente, os enfermos da alma, que Jesus disse que todos somos, nós, então, estabelecemos novos rumos e diretrizes para encontrar essa libertação. E aí, saímos da morte para a vida. E aí, a dor tem um sentido, ela é como aquela pedra de toque, né? que vai estabelecer novas possibilidades como aquele cinzel que vai retirar o exterior da massa, da argila, para gerar a escultura perfeita. Então, vamos nos recondicionando, restabelecendo e criando para nós os novos recursos de libertação. É assim que nós vamos crescendo e superando esses momentos de tristeza. porque sentir tristeza é normal. Agora, se nos permitir o desânimo indefinível, de forma indefinível, aí torna-se uma falta, né? Como o Evangelho diz, o desânimo é uma falta. Ou seja, eu deixar de acreditar em mim, deixar de acreditar num propósito, não buscar um sentido de vida de superação, então, eu estou causando problema para mim mesmo. Então, todos nós podemos nos superar dentro desse caminho. Muito bem. Marcos Demário. Bem, um abraço a todos os ouvintes. Nós aprendemos com a doutrina espírita que, estando num planeta de expiações e provas, e todos nós ainda sendo espíritos imperfeitos nessa caminhada do progresso rumo à perfeição, que nós enfrentamos, sim, na nossa existência, as chamadas dificuldades, problemas, aflições, dores, sofrimentos, de variada ordem. Isso ainda faz parte do nosso existir humano. Mas aprendemos com a doutrina que o acaso não existe. E tudo tem a sua razão de ser, mesmo que não alcancemos essa razão. Então, pegando aqui o nosso Emmanuel, que diz que existem, então, dois tipos de tristeza, a tristeza, segundo Deus, a tristeza com Deus, é aquela que, quando você está diante de uma aprovação, de um problema qualquer, uma dificuldade, e você entra em introspecção, então, você vai pensar consigo mesmo. Dá, então, aquela tristeza, aquele, vamos dizer assim, aquele nívelzinho de depressão, que quando você se retira do mundo, para, fica lá no seu canto e fica pensando sobre a sua vida. O que eu andei fazendo? Por que isso está acontecendo comigo? Para onde eu vou? Por que as coisas estão dessa maneira? E isso é muito importante. Agora, quando você está com Deus, você logo supera isso, porque você já vai abrir portas e já vai começar a sua nova caminhada transformada. Ou seja, você não se deixa abater. Você se fortalece com a introspecção, com a meditação, com a reflexão e vai seguir em frente. Agora, quando você se deixa levar, segundo o nosso Emmanuel, o nosso Paulo de Tarso, pela tristeza do mundo ou com o mundo, aí, você vê, assim, tudo desabar em cima de você. o chão se abre e você começa a se entregar. Então, aquela pequena tristeza, aquela pequena depressão de algo, né, que você não conseguiu realizar, não deu certo, começa a se transformar num monstro devorador. E isso, a nossa própria ciência já classifica como doença. E é perigosíssimo, porque você abre as portas também do seu psiquismo para a ação dos espíritos inferiores que não querem a sua felicidade. Então, é muito importante nós compreendermos que acima de nós está uma vontade maior e que aquilo que está acontecendo conosco tem as suas causas, sejam elas anteriores, ou seja, ligadas às existências passadas, sejam elas atuais por causa do nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa imprevidência. Então, tudo tem a sua razão de ser. e aí nós não vamos nos entregar. Este mês, como você, André, lembrou muito bem, é o setembro amarelo, nós estamos trabalhando essa questão da prevenção ao suicídio, a valorização da vida. Então, nós não podemos nos entregar. Você para, você reflete, meu Deus, eu postei na internet, nas redes sociais, não teve retorno praticamente. Ninguém curtiu, ninguém curtiu, nada. Ah, usei o zap, mandei para cá e para lá, um ou dois. Deus, o que está acontecendo? Por que isso não está dando certo? Isso é natural que você faça essa reflexão. Claro, é mais do que natural, mas não pode se entregar. Bom, se não está dando certo, alguma coisa não está encaixando. Será que sou eu? O texto que eu fiz não é o mais correto. você tem que procurar os porquês e vai seguir em frente, mesmo que tenha que mudar tudo, mas tem que seguir em frente, porque viver é muito importante. Então, quando você está com Deus, você se abala um pouquinho, mas depois toca em frente. Eu, ontem, estava fazendo a palestra na Semana Espírita de Seropédica e lembrei, para dar um exemplo, um caso que aconteceu comigo, já tem aí mais de 40 anos, caríssimo ouvinte, eu tenho mais de 60 anos, vamos lá. Então, o caso realmente ocorreu mais de 40 anos. e foi uma época em que a empresa em que eu trabalhava, a empresa estava em crise e tinha atrasado o salário. E teve aquele dia que ao sair no final do expediente, eu descobri que não tinha dinheiro para pagar a passagem do ônibus. Sofrimento total, né? Sofrimento total. Como eu vou para casa, eu tive que ir a pé, para casa, foi a única solução. e para você ouvir e ter uma ideia, foi mais ou menos atravessar praticamente dois bairros para poder chegar em casa a pé. E aí, o drama para o dia seguinte, e como é que eu vou retornar à empresa amanhã? A pé. É claro que você não conseguir nenhuma carona aí, um dinheirinho, alguém aí, vai ter que ser a pé. Não fui a pé no dia seguinte. Seria também mais ou menos esses dois bairros, ter que ir atravessando tudo. Mas eu fiz a caminhada com a maior satisfação, com a maior alegria, sabe? Não, hoje à noite isso se resolve ou amanhã cedo. E a empresa, se eu continuar a trabalhar com ela, vai superar a crise e o salário vai ser pago, porque não é uma empresa ruim, só está em crise. Agora, tudo isso passou, certo? Mas já pensou se eu tivesse me entregue ao desânimo, à tristeza, essa coisa toda por causa disso? Marcos, quantos dias você foi e voltou andando? Ah, não, foi só uns dois dias, não, foi só uns dois dias, porque logo em seguida se acertou. A coisa andou, né? A coisa andou. Então, nada de se entregar, é seguir em frente, é confiar em Deus, nosso anjo da guarda, porque o tempo é o nosso grande remédio, tudo passa. E olha aqui, 40 anos depois, eu estou aqui, falando na rádio Rio de Janeiro. Vim de ontem. Vim de ontem, mas teve uma vez que eu estava vindo aqui para o debate, na emergência, nosso querido Gerson Manteiro me ligou, você pode vir para a rádio agora, você posso. E quando eu cheguei aqui na Ilha do Governador, aqui na ilha, estava tudo parado. E eu tive que, ao descer, aqui no centro da ilha, eu tive que vir a pé aqui, a rádio, e vim. quando eu cheguei na maior alegria, Gerson, só você, para mim fazer essa caminhada toda. Muito bem. Nádia? Bom, depois do bom humor do nosso velocista debatedor, o tão velocista, o Marcos. Pois é, eu lembro muito bem do Gerson dizendo essas coisas, não no dia que vocês referem, mas ele conta uma história, eu gostava muito de contar uma história. Bom, o Gerson está sempre por aqui pela rádio, hoje certamente sobre suicídio, ele está. Então, Gerson, você há de lembrar que você sempre lembrava aqui no debate daquela história, Marcos, você está muito familiarizado com isso também, de uma, um caso de suicídio de um pai de família que estava com a firma falida. Ah, sim. E depois, então, ele se suicidou e, tempos depois, voltando à casa, depois de algum tempo que ele se recuperou, ele viu que, apenas alguns dias depois, tinha havido um revertério na situação, a firma se reergueu e a família se levantou. remanescente estava em ótimas condições. Lá em... Só um detalhe, Nádia. Esse texto é uma... do Espírito Hilario Silva, do livro A Vida Escreve. Pois é. Então, ouvinte, você vê que é uma... é uma bibliografia, é uma referência muito... muito autorizada. Agora, eu lembro também de Encontro Marcado, também pela psicografia do Chico e pelo Emmanuel, que é o autor da página de início do programa, em que ele... O tema é... O título é Não Te Impacientes. E ele, em um determinado momento, em um determinado momento do texto, ele diz, se queres o fruto, não despetalhes a flor. Foi exatamente o que o Marcos fez. A empresa vai prosperar daqui a pouco, então, se eu quero esse fruto permanecer nela, eu não vou despetalar agora aqui a flor. Então, essa é uma frase poética, a altura literária de Emmanuel, mas que encerra um grande ensinamento de natureza filosófica, espiritual, espírita mesmo. E lembrando ainda, nós estamos indo para o intervalo, mas temos aí um minuto alguma coisa. E lembrando ainda que, já que o texto é Não Te Impacientes, eu lembro que o André Luiz tem uma informação sobre a impaciência e a tristeza, os dois temas que nós estamos aqui trabalhando nesse momento. Ele diz que a tristeza e a impaciência são responsáveis, atenção, ouvinte, por 90% dos casos de loucura. É claro... A impaciência? A impaciência e a tristeza. É claro que o mentor não está querendo dizer que nós vamos ficar loucos, no sentido literal próprio do termo, se nós ficarmos impacientes com a entrega da pizza, com o trânsito, com o elevador, com aquela musiquinha do telefone, foi ótimo você ligar para cá, mas então fica aí duas horas ouvindo essa musiquinha. É claro que ele não quis dizer isso, mas ele quis dizer que se nós passarmos a vida inteira nesta impaciência, nós estamos nos candidatando a isso. Agora, amigo ouvinte, e você deve estar perguntando, se o mentor disse que são 90%, então, e os outros 10%? O próprio mentor disse, os outros 10% respondem pela invasão microbiana na massa cinzenta do cérebro. Portanto, aí é uma causa fisiológica, que também terá sua razão de ser, mas não pela causa moral, porque essa é uma questão moral, nós temos que nos dobrar, já citando Paulo de Tarso, que foi a grande figura, não é Moisés? Que dobrou a si mesmo, assim como Maria de Magdala, então, é esse o grande ponto. Muito bem, amigos ouvintes, nós faremos uma pequena pausa, e retornaremos em instantes com o segundo bloco do programa Debate na Rio. Debate na Rio. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Rádio Rio de Janeiro construindo um mundo melhor. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais de 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita arroba gmail.com Você já percebeu que a matemática está em tudo que a gente faz? Seja numa receita que você prepara, em uma compra no shopping, os números sempre estão lá. E quem já usa matemática todo dia não podia ficar de fora da ObMap, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A prova da segunda fase será no dia 15 de setembro, sábado, às 14h30, horário de Brasília. Consulte os locais de prova em obmap.org.br. Garotinho é candidato sim! Fala, garotinho! Eu fui considerado o governador que mais trabalhou pelo interior. Em todas as cidades existe uma obra com a minha marca. Uma estrada, uma escola, uma ponte, uma creche. você pode ter certeza. Comigo, o interior não será esquecido. Para o Rio sair do buraco, vote 44. 44 é garotinho, o povo é quem diz, e o Rio vai voltar a ser feliz. O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já sua inscrição pelo site www.serge.org.br. Vote Partido Verde 43. Arildo Mendes, Deputado Federal, 43,43. Aida, Deputada Federal, 43,10. Dora Cordeiro, 4367, Deputada Federal. Gilza Freire, Deputada Federal, 4,3,2,7. Daniel Marques, Deputado Federal, 43,33. 4,3,2,1. Fabiano, Deputado Federal, 4,3,2,1. 4,3,2,1. PSD. Quer mudar a política? Vote quem faz a diferença. Felipe Peixoto, Deputado Estadual, 55,055. Olá, meu povo lindo! Sou eu, Rosane Félix. Vocês já me conhecem do rádio. Pela primeira vez, sou candidata a Deputada Estadual. Quero continuar sendo a sua voz. Vote Rosane Félix, 550,21. Sou o deputado mais jovem do Rio. Minha história escreveu ao seu lado, honrando a sua confiança. Visite nossas redes sociais. Peço seu voto. Jorge Felipe Neto, 55,800. Coligação Renovar para Mudar. Paulo Ramos, Ética, Experiência e Identidade. Paulo Ramos Federal, 1234. Deputado Federal, agora é Caio Viana, 1203. Sou professora, pedagoga, Fabiana Rocha, 1279, e vim para a fazeira diferente. Tenho a minha vida pautada por honestidade e coerência. Chico D'Angelo, 1210. Sou médico, fui vereador da capital por cinco mandatos. Agora coloco meu nome à sua disposição para defender o estado do Rio de Janeiro em Brasília. Deputado Federal, doutora Luísa Freitas, 1201. Você não pode perder no dia 23 de setembro, domingo, às quatro e meia da tarde, a peça, Paulo e Estevão, ou musical de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, com direção geral de Kaique Assunção. O elenco é de primeira linha, com a Natasha Mequena, Ariovaldo Filho, Kaique Assunção, Haroldo Mendonça e Marcelo Daimond. No dia 23 de setembro, domingo, às quatro e meia da tarde, Lona Cultural Elsa Osmore, Estrada Rio do Ar, 220 Campo Grande. O ingresso é 50 reais a inteira e quem levar um quilo de alimento não perecível, paga 25 reais. Informações pelos telefones 3 0 8 8 6 5 1 9 9 9 5 3 1 5 8 5 3 e 2 4 1 3 2 2 5 5. C Y J 4 6 2 Rádio Rio de Janeiro, 1.400 AM 13 horas e 29 minutos. Debate na Rio Apresentação André Afonso Monteiro Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, o programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no ar, você pode ligar e participar através do telefone 3 3 8 6 6 400. Pode interagir conosco também pelo nosso WhatsApp 9 8 4 8 6 7 6 33. E amigo ouvinte, você pode nos ouvir e nos assistir ao vivo através do nosso site rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR, também através da live que estamos fazendo aqui pelo Facebook, e caso você queira assistir o vídeo do programa, não tenha como assistir agora, ao vivo, esse programa e os outros também que são transmitidos pelo Facebook, eles ficam disponíveis através do nosso canal no YouTube. E amigo ouvinte, eu esqueci de avisar que quem está aqui na técnica hoje é o nosso Cláudio Almeida, falei da Sheilinha, do Caio, e cometi aqui um equívoco em não falar no Claudinho, que está dando apoio aqui para nós na técnica. Aqui pelo nosso WhatsApp, o Valdo, o Valdo até me ligou que na hora do programa eu não pude atendê-lo, ele mandou um WhatsApp aqui, bom, André, boa tarde, bom trabalho, um abração para o Valdo lá de Nilópolis, a casa espírita dele agora no domingo estará comemorando mais um aniversário. Aqui também pelo WhatsApp, a Regina Célia da Ilha, veja a tristeza como um aguilhão para que o ser humano valorize as coisas boas da vida. Aqui a Denise do Maracanã, Boa tarde, ótimo tema e debatedores, gostaria de saber o nome completo do livro que foi citado do Paulo Esteves, é Paulo Esteves, é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, que narra a trajetória do apóstolo Paulo, da sua conversão e do trabalho de divulgação do cristianismo que ele fez. E ela manda aqui um grande abraço em todos, muito obrigada por vocês existirem. Um abraço para você também, Denise, e a gente que fica feliz pela sua audiência, por você poder interagir aqui conosco através do nosso WhatsApp. E aqui no Facebook, nós temos a participação do Manuel Pereira. E aí eu vou passar essa pergunta aqui para o Marcos Demari. Na verdade não é uma pergunta, ele faz uma colocação. Ele diz que... Peraí que sumiu aqui na hora que eu ia fazer a... Mas enfim, ele dizia que o suicida, Marcos, ele acha que o suicida não quer por fim a vida, mas sim ao sofrimento. Bem, realmente o sofrimento de toda a ordem pode levar sim ao suicídio. que quando a pessoa naquele desespero, naquilo que ela está passando, ela não consegue sair de si mesma e perceber e enxergar que existem outras saídas, que existem outras portas. Então o sofrimento, sim, leva sim ao suicídio. Por isso que a doutrina espírita é um verdadeiro antídoto ao nos mostrar que, embora a dor e o sofrimento existam, mas o sofrimento é controlável. Depende de você. Depende da sua estrutura moral, da sua estrutura espiritual. Porque a dor, às vezes, ela é inevitável. Mas a consequência da dor, que é o sofrimento, é controlável. E aí vem a questão da fé. De nós, então, termos uma verdadeira fé, confiarmos em Deus, orarmos. O uso da oração é muito importante. Porque quando você ora, solicitando socorro, forças para resistir, você será auxiliado. Deus vai enviar, sim, os benfeitores espirituais que estarão com você. E aí, é claro, você precisa se trabalhar no campo, então, da paciência, da perseverança e lembrar que o tempo, que este grande tesouro da alma vai fazer com que este sofrimento, ele se dilua. E daqui a pouco, você vai estar contando história do seu passado. Então, todo aquele que está nos ouvindo e que vem passando por dramas de ordem familiar, de ordem financeira, de saúde, seja o que for, confiança em Deus, fé, perseverança e seguir em frente. Porque Deus não quer o nosso sofrimento. Deus nos ama. Então, nessa confiança, é que temos que seguir em frente. E eu faço aqui recomendação aos nossos ouvintes, claro, além das obras básicas de Allan Kardec, sem nenhuma dúvida, mas a leitura e meditação de um livro extraordinário de Leão Deni, que é o problema do ser, do destino e da dor. Que essa leitura realmente levanta. Você começa a ter novas perspectivas de vida e vai seguir em frente. Muito bem. Agora, André, tem um caso que ocorreu lá na nossa Casa Espírita. Sim. no atendimento fraterno, que é exatamente o que o Mário está falando sobre o antídoto. Então, a gente não vê perspectiva de como mudar esse sofrimento. Tinha um caso de uma pessoa que acho que é comum a todos nós, né? O desencarne de um parente querido. A mãe desencarnou e a pessoa não sabia mais como viver por conta da ausência da sua mãe. Então, foi orientada que ela fosse buscar no atendimento fraterno também o pedido de notícias do mundo espiritual. Aí veio a psicografia. E a resposta é a seguinte. Olha, sua mãe está muito bem no mundo espiritual e está trabalhando, assistindo pessoas e hospitais. Aquelas pessoas que não recebem a visita de ninguém e estão lá entregues à situação em que se encontram, lamentavelmente, sofrendo solidão. Então, o espírito da mãe estava lá. E qual foi a orientação? Você também passe a visitar os hospitais e busque as pessoas que estão desvalidas de assistência e atendimento. Porque, nesse momento, você não só estará vendo que pessoas sofrem tanto quanto nós ou até mais, mas também você estará no mesmo propósito de ação espiritual da sua mãezinha. Então, a pessoa começou a fazer assistência, começou a visitar os hospitais e foi como que, assim, um bálsamo, um consolo, uma energia nova começou a animá-la nesse propósito. Ela passou a se planejar, entrou na caravana lá da casa espírita e realizou a visita. Então, ela se sentia na presença da própria mãe realizando um trabalho espiritual, saindo da lamentação em que ela se encontrava dentro do seu lar e espiritualmente se encontrando com a mãe. Então, a tristeza dela passou, porque ela se sentiu fortalecida, consolada no propósito do bem, com a mesma ideia da ação do mundo espiritual. Como Jesus disse, se você fizer um desses pequeninos, é a mim que você faz. Então, quando nós buscamos a dor alheio, o sofrimento alheio, o nosso sofrimento é atendido pelo pai e nós nos sentimos mais fortalecidos e comungamos com ideais de espíritos superiores e com os desencarnados que não param de trabalhar, porque essa é a dinâmica do movimento da caridade. É o que os benfeitores espirituais estão sempre nos solicitando. Vá ao campo da caridade. Que aí você vai se tornar útil, estará ocupado e essa tristeza, tudo isso vai passar. Não vamos ter tempo para reclamar. Não. Aqui, Nádia, a Thais Arthur, pelo Facebook, ela diz o seguinte, eu tenho ansiedade, sinto um vazio muito grande dentro de mim, uma tristeza enorme, faço oração, mas não consigo. Ela diz que estou dois dias bem contando, mas parece que picotou aqui a digitação dela. Aí ela continua, hoje, graças a Deus, hoje, graças a Deus, mas tenho medo do futuro, de como vou ficar, de como vai ser. Uma tristeza, uma dor na alma que parece não ter remédio. Então ela parece que desenvolve um vazio, mais dois dias, ela parece que está bem. É que eu senti, que eu deduzi aqui pelo texto dela. Mas ela diz que ainda sente esse vazio, essa tristeza, que parece não ter remédio. Oi, Thais, um beijo para você e um beijo especial para o seu coração. É comum os nossos corações viverem, às vezes, em determinadas fases da vida, numa espécie de gangorra. Nós vamos um pouquinho para o ânimo, depois nós desanimamos outra vez, acodem-nos, visitam-nos pensamentos de desânimo, de descrédito pessoal, que é uma forma de nos atingir na autoestima e de nos colocar para baixo e nos colocar na tristeza. E muitos desses pensamentos, muitas vezes, não têm origem em nós mesmos. Muitas vezes, esses pensamentos são atuação de outras mentes de nossos irmãos desencarnados que fazem isso ou porque se aproximaram de nós até por sintonia, porque nós também estamos tristes, ou então, algumas outras vezes, com a determinada intenção de transmitirem a nós essa tristeza. Jesus, que é o nosso maior guia, modelo, nosso irmão de luz, nos enviou a alegria dele. Ele próprio nos disse sobre a alegria. Moisés também, agora, já sorriu, Marcos também, André, todo mundo aqui sorrindo, porque Jesus nos enviou e nos deixou a sua alegria. é claro que não é a alegria do mundo, é a alegria do espírito. E nós precisamos buscar essas veredas de encontrarmos essa alegria superior, que não é essa alegria vazia do mundo. Por isso, nós, às vezes, nos sentimos, como você diz, Thais, um tanto vazia. Esse vazio existencial é próprio até do ser humano em alguns momentos da história da humanidade. Alguns filósofos estudam isso e analisam esse fenômeno psicossocial e, naturalmente, psicológico, individual. E nós aqui dizemos espiritual também. Nós temos, acabamos de ver aqui uma receita. Marcos e Moisés falaram sobre isso. Vamos ao campo do trabalho, Marcos disse, ao campo da caridade. Nós precisamos preencher os vazios, mas escolher as coisas certas para preenchermos o vazio existencial. Se nós buscarmos as coisas vazias do mundo, nós vamos potencializar o vazio existencial em nós mesmos. Mas se nós buscarmos a solidão do outro, o vazio do outro, a tristeza do outro, nós vamos encontrar uma alegria, vamos encontrar um preenchimento para nós e vamos dar isso ao nosso irmão em necessidade. Seja esse irmão um assistido, como Moisés relatou no caso lá do centro dele, o Jesus Gonçalves, seja numa caravana específica da casa espírita, seja em outro tipo de visitas que muitos centros espíritas fazem, mas se você não for espírita, você faça isso da mesma maneira, em qualquer obra de assistência às pessoas desvalidas precisando de carinho, de assistência até material eventualmente, mas fundamental é você dar da sua presença, do seu carinho e sabe, Thais, você vai esquecer de si mesma, porque aí você vai se concentrar na necessidade do irmão. Deus te abençoe. Daqui a pouco, quer dizer, semana que vem, você pode ligar para nós novamente para nos dar notícias de você já ter se incorporado a um tipo de atividade assim como nós aqui sugerimos ou outras, mas de qualquer maneira que você vá em busca do nosso irmão. Muito bem. E há uma pergunta em O Livro dos Espíritos, eu não me lembro agora qual é o número, mas ela está entre a pergunta 1 e a 1019, né? Ah, sim! Aí pode procurar lá entre a 1 e a última. Kardec, ele faz uma afirmação para os Espíritos. Partindo do princípio, né, que a felicidade é relativa, que nós desfrutamos aqui, qual o meio termo comum que todas as pessoas possam sentir a felicidade? É mais ou menos assim a pergunta, mas Kardec, afinal, a gente desenvolve uma felicidade relativa. E aí os Espíritos vão responder para Kardec que em relação à vida material é a posse do necessário, a consciência do dever cumprido, tranquila, que aí você deitar a cabecinha de noite lá e fazer uma análise que o Santo Agostinho fala para nós na 918, e em relação à vida espiritual é a fé no futuro. É lógico que isso dá um desdobramento aqui de horas, séculos, a gente vai estudar isso, né? mas é um caminho que nós temos para a gente, a gente tem que entender o que é a posse do necessário, o que é o dever cumprido. André, pergunta 923. 923? Então, está vendo aí, o Moisés, ele estragou a pesquisa do ouvinte. Deu spoiler, né Moisés? Mas quem está com pressa vai na 923. Deu spoiler. Marcos, a Márcia de Olaria, estou no rádio de pilha, boa tarde família, boa tarde Márcia, não tenho paciência nenhuma, o que posso fazer, o que posso fazer para me ajudar? Não ouvi o tema, cheguei atrasada, obrigado a Márcia de Olaria. Márcia, um abraço a você. Como nós já recordamos o nosso querido Gerson Monteiro, eu vou recordar uma certa ocasião que ocorreu aqui na Rádio Rio de Janeiro sobre essa questão da paciência. Eu estava na sala, aqui no setor administrativo, estava também o nosso saudoso Emil Frambach e o Gerson chegou. E ele chegou todo entusiasmado, aquela coisa. Como sempre. Aí sentou e foi logo dizendo, ontem tinha comparecido em algum lugar, não sei quem lá me ensinou. E aí ele começou. Não, porque para nós conquistarmos a paciência, nós precisamos aprender a falar a mesma coisa para a mesma pessoa cinco vezes sem alterar o tom de voz. Aí o Emil olhou para ele, como é que é Gerson? Deixa eu ver se eu entendi. Então nós precisamos falar a mesma coisa para a mesma pessoa três vezes. Aí o Gerson, não, o Emil, cinco. Você é o teu nosso tom de voz na primeira. Mas é o seguinte, eu estou contando essa história. Marcos, tem a do prego na madeira também, né? Ah, também, bem lembrado. Também, também. As contas para o ouvinte, né? É, o pai fala para o filó, toda vez que você estiver com raiva, você vai lá e prega um prego na madeira. E aí eu falei, ah, tudo bem, já preguei. Ele falou, agora você vai lá e tira todos os pregos de volta para desenvolver a paciência. Exatamente. Ou seja, essas duas histórias, para que todos nós compreendamos que você adquirir paciência é um trabalho constante. É exercício diário em todas as circunstâncias e você ter a consciência de quando você, entre aspas, perdeu a paciência. Estou dizendo entre aspas, porque paciência é uma virtude, virtude não se perde, ela vai se desenvolvendo. Então, vá se exercitando, vá se percebendo, usa a água da paz ensinada pelo nosso Chico Xavier, a hora que você está para extrapolar, põe a água na boca, não engole, fica ali se controlando, se controlando, pelo menos você não fala o que está pensando, o que já é um grande avanço. Mas, é claro, você deve estar pensando, é, mas para certos casos, ô Marcos, paciência tem limite. Não tem não. Porque tem o limite da nossa dificuldade em desenvolver mais ainda. Mas não tem limite, porque se tivesse limite, nós não chegaríamos à perfeição. Então, é questão de se exercitar diariamente em todas as circunstâncias. A questão que eu me referi a 918, na verdade, não é 918, é 919, aqui de Santo Agostinho, que ele fala desse exame da consciência, bem alertado aqui pela minha querida Nádia. Moisés, aqui a Denise, pelo WhatsApp, ela diz, boa tarde, paz a todos, gostaria, se possível, me explicassem, meu pai desencarnou há quatro anos, suicídio indireto, e meu irmão há dez meses, suicídio direto. Todas as vezes que minha irmã sonha com meu pai, meu irmão está junto, mas ela não consegue vê-lo, e eu sonhei com meu pai, e meu irmão também estava junto, não consigo lembrar o sonho. Isso tem algum significado? Olá, Denise, obrigado pela sua participação. Vamos lembrar que todos nós somos espíritos imortais. Então, seja qual for a condição pela qual retornamos à verdadeira vida, nós não estamos desamparados de forma alguma. Então, existem equipes de trabalhadores, os servos de Maria, estão trabalhando constantemente na recuperação do equilíbrio daqueles que realizam o suicídio. Então, não existe o fim, a condenação, o inferno, nem as impossibilidades que os homens criam, mas sim à misericórdia divina e às condições favoráveis de retificação. Se você está sonhando com ele porque está orando e não tem total condição lúcida, é porque nós estamos atrelados ainda ao carro físico e quando retornamos para as funções motoras, nós não temos os registros que temos livremente como espíritos. Então, significado assim não existe, mas existe assim a certeza de que estamos juntos pelos laços afetivos do amor e que temos possibilidade de recuperação. Então, você ore por ele, vá na casa espírita, coloque o nome dele lá para receber a orientação da equipe que faz o trabalho de assistência e oração aos desencarnados, aos suicidas, porque eles serão amparados, receberão os recursos, a proposta de auxílio é longa, é dolorosa, mas há recuperação e há possibilidade de recondicionamento. A Ivone Pereira é um grande exemplo para nós, cometeu suicídio, retornou ao palco terreno como médium e nos trouxe obras magníficas, então ninguém está desconsiderado ou desmedido porque realizou ou cometeu esse ato. Não nos cabe julgar as razões e muito menos condenar. Esses sonhos só dizem o seguinte, estamos unidos pelos laços afetivos da construção do amor que não acaba com a morte física e Deus está sempre enviando seus mensageiros para nos recuperar. Tenhamos fé, fortaleza moral, vamos buscar o conhecimento e saber que a esperança existe em nossos corações e as possibilidades de retificação o Pai sempre nos oferece com seus recursos amorosos. Muito bem. Aqui, Nádia, tem uma pergunta, não é uma pergunta, é uma colocação direta para você, do nosso querido Luiz da Ilha. Oi, querido, Luiz é habituê assim há décadas, ele é patrimônio da rádio. E a gente estava com saudade, porque tem algum tempo que ele... Ele fica dando preferência a outros colegas nossos. e nos abandona. Está tudo bem, nós perdoamos, Luiz. Ele diz o seguinte, Senhora Nádia, ninguém pode ser feliz numa ilha de fantasias cercada por iminentes perigos, vulcânicos e tempestades que rompem com frequência. Sem querer me referir ao furacão Maria que está assolando e ameaçando alguns povos. Luiz da Ilha. Oi, Luiz. Pois é, que bom que você está conosco aqui também no debate. Em primeiro lugar, realmente o furacão Maria devastou Porto Rico, mas com quase dois mil casos fatais. Agora, quem está assolando, ou pelo menos prometendo assolar, lá pela área da Carolina do Norte, na costa dos Estados Unidos, é o furacão Florence, que estava com nível 4 no oceano, passou para 5 das naves espaciais. Foi até difícil mandar uma imagem tamanho enorme o furacão Florence. Passou para 5, agora parece que ontem estava em categoria 3. Em primeiro lugar, nós estamos num momento do planeta como Jesus nos disse, em que são chegados os tempos e a Terra está aqui, como está a humanidade encarnada e desencarnada. Nós todos estamos nos preparando para eliminar da nossa intimidade profunda a nossa violência. Também o nosso planeta está buscando exteriorizar essa violência da sua intimidade com vulcões, tsunamis e tudo para se tornar o palco para os mansos como prometeu Jesus em Sermão do Monte. Então, essas são situações da Terra neste momento e lembrando que nenhum de nós passa por perigos, privações, sofrimentos que não estejam na nossa ficha de aprendizagens, nós todos estamos nessa linha de assunção dos nossos desafios. vamos lembrar que naquele tsunami agora o último terrível lá das Filipinas você lembra que havia um casal que estava mergulhado em profundidade claro, estava fazendo mergulho de profundidade o tsunami passou por cima deles, devastou tudo e depois eles vieram à tona e descobriram que aquilo tinha acontecido. É porque as nossas provas acontecem conosco Luiz assim como nós entramos por exemplo a porta mais usual é do shopping center que nós toda hora vamos lá então tem aquela célula fotoelétrica em que aquela porta se abre aquela porta só se abre para quem quer entrar no shopping ou quem precisa entrar no shopping então essa célula fotoelétrica que aqui na matéria nós temos isso também existe no plano dos nossos resgates individuais ou coletivos nós entramos nessa faixa pela nossa própria necessidade mas Deus está atento Jesus é o governador do planeta além dos nossos amigos espirituais que estão velando e se desvelando para nos ajudar então essa é uma questão dos cataclismos naturais que tem um paralelismo com os nossos cataclismos morais qual é a outra parte da participação do Luiz ele fala como sabemos o limite não desculpa peraí deixa eu pegar aqui ninguém pode ser feliz numa ilha de fantasia cercada por imediatos perigos isso bom nós estamos aqui cercados de perigos nós podemos nos defender de alguns agora há perigos físicos e perigos morais pelos nossos defeitos morais e essa ilha aqui de fantasia depende da lente que você use para ver aqui existem fantasias e existem realidades maravilhosas transcendentais e nós devemos escolher qual é o cenário da nossa preferência e isso vai ter a repercussão condizente com essa vibração da escolha um abraço para você querido muito bem amigos ouvintes nós chegamos ao final do programa Debate na Rio desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana se Deus quiser Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte Rádio Rio do Clube da Fraternidade